Boa tarde pra você, uma excelente segunda-feira. Olha só como a gente tá pertinho do Natal, né? Programa especial demais. Que bom ter você aqui comigo. Meio dia 16, estamos ao vivo. E aí, me conta uma coisa. Você aí de casa sabe lidar direitinho com o seu ex? Ou com a sua ex? Como é que ficou aí o seu último relacionamento, hein? Você tem amizade, ou ele fica enchendo o saco, ou ela fica ainda pegando no seu pé? Como é que tá isso? A gente vai conversar a respeito desse assunto hoje aqui no SBT e Você. Sabe até onde a gente deve levar a amizade com o nosso ex-namorado, com o nosso ex-marido ou com a nossa ex-mulher, tá? A gente também vai falar sobre uma campanha muito legal de adoção de animais que tá acontecendo aqui em São José do Rio Preto, que é Rio Preto é o Bicho. E a gente vai amolecer o seu coraçãozinho hoje, viu? O seu coração vai ser um coração peludo. Mas o coração peludo do bem. É, peludo porque vai encher de pelinho a sua casa, porque eu tenho certeza que você vai adotar um animalzinho junto com essa campanha. E também vamos falar da última conquista do time de cadeirantes de roda. É aqui, ó. Cadeirantes do time de basquete de São José do Rio Preto. Sensacional, gente. Olha só o título aí, ó. Já vai mostrar pra gente daqui a pouquinho, tá bom? Agora, no mundo das celebridades, gente, como é que é quando acontece uma separação? Todo mundo fica sabendo, né? Vários ex. E às vezes não é um ex só, né, gente? Porque eles casam, separam, namoram, separam diversas vezes. Daí se cruzam. Depois grava novela junto. Depois grava filme. Depois volta. Depois casa de novo. Depois separa. O ex de um casa com o ex do outro. É uma bagunça só. E eles acabam, muitas vezes, ficando amigos uns dos outros, né? E a gente separou alguns exemplos pra mostrar pra vocês. Vamos começar com esses daqui, ó. Tcharam! Demi Lovato e Joy Jonas. Eles namoraram em 2010 e são super amiguitos, viu? Muito amiguinhos mesmo. Agora vamos pro próximo. Just Timberlake. É, e Cameron Diaz. Ai, que casal, né, gente? Fala sério. Infelizmente, eles se separaram em 2006, após quase quatro anos de namoro. E depois da separação, como eu falei, eles chegaram a gravar filme juntos. Legal, né? Agora mais um casal muito bacana. Marcelo Novaes e Letícia Spiller. Eles foram casados por quase quatro anos. E estão separados, você não acredita. Há quase vinte, gente. É, o tempo passa, né? Mas a amizade continua a mesma. Agora vamos lá. Luciano Huck. Olha só quem ele namorou. Esqueceu, né? Mas eles já namoraram, sim. Namorou a Ivetona. Lá por 99. E eles mantêm uma excelente relação até hoje, né? Inclusive, aí com a Angélica, né? Super amigas até hoje. Como não ser, né, gente? Como não ser amiga de Ivetona. Agora quero falar da Cláudia Raia e do Edson Celular. Eles ficaram juntos por 17 anos. Um super casal, né, gente? Combinavam muito. O anúncio da separação dos dois veio em 2010. Mas eles continuam amigos até hoje. Principalmente na fase em que ele passou pelo câncer. Que ela foi um dos maiores apoios na vida dele. Mas e aí? A relação, ó, acabou. Por que será que muita gente fica amigo? E por que será que muita gente se odeia? Como é que isso acontece na vida da gente? Vamos falar com a Patrícia Mello? Ela tá aqui, ela é psicóloga e ela tem solução pra tudo na vida da gente, né? E vai falar disso aí também. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem. Bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro de tudo, quero te agradecer, porque o programa acabou de fazer dois anos. E você vem desde lá, dos primórdios do SBT e Você, até hoje, finalzinho do ano, né? Últimas semanas do ano, você tá aqui com a gente. Obrigada por todas as vezes, viu? Eu que agradeço, é um prazer. Ah, e por que, Patrícia? Por que? Como é que a gente faz pra lidar com o ex-marido, com o ex-namorado, com a ex-mulher, né? A gente tem que manter uma certa amizade. Até onde ir com essa amizade? Até onde manter uma relação saudável é legal? Falar dos relacionamentos é algo muito complexo, porque depende de muitas situações. Tudo aquilo que nós temos, os relacionamentos que nós encontramos, nós desejamos que isso acontecesse. E tem todo um fator, um desenvolvimento, combinados, uma história. Então, saber com quem você está no relacionamento é muito importante. Depois de toda essa história, eles chegam ao senso comum que realmente não é mais necessário estar juntos. O que que acontece? Depende do processo. Existe um processo que pode ser muito doloroso, porque um pode não querer, o outro pode querer essa separação. Então, esse processo de separação pode causar algumas frustrações, alguns desgastes, que ficam internamente muito doloridas. Então, depende muito lidar com o ex, as primeiras escolhas que a pessoa fez para ter esse relacionamento, como também a separação. Como foi esse processo de separação? E se foi muito desgastante, então isso é mais complicado. Porém, quando chega realmente a separação, como lidar com essa pessoa que já foi, né? Esse casamento também é um novo combinado. Porque pode ser que algumas mulheres, por exemplo, no caso do gênero feminino, elas acabam se aproximando cada vez mais, não querendo que esse relacionamento termine e fica prolongando esse relacionamento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Os homens também sofrem muito no término de um relacionamento e fica muito apegado àquela situação. Então, independente do gênero, depende muito de como foi a separação para saber lidar, como é que vai lidar com esse ex. E aí depende se é um relacionamento que tem filhos, um relacionamento que tem bens financeiros. Então, depende muito da situação. Cada situação tem que ser vivida e percebida individualmente. Mas o que mais acontece são histórias que se passaram e que devem ser entendidas de uma forma melhor elaborada, pensada, entender como seguir em frente. Como seguir em frente? Será que eu posso ser amiga do meu ex-marido? Então, depende de como que ele entende essa amizade. Se eu for realmente ficar obcecado com essa amizade, há sofrimento. Então, quando houver sofrimento, não há necessidade dessa amizade ser tão próxima. Deve ser um pouco mais distanciada em respeito aos filhos que existem. E se tiver um outro relacionamento surgindo, tanto para um quanto para o outro, deve ser respeitada essa nova forma e ter maturidade o suficiente, reconhecimento de que acabou. Então, aí quando você entende que o relacionamento não existe mais e que você tem que estar aberta a novas oportunidades, a você mesma em primeiro lugar e depois uma nova relação, aí sim começa a entender que você vai cumprimentar a pessoa, essa pessoa vai estar na sua vida de uma certa forma. Principalmente se tiver um filho. Se tiver um filho, você vai saber que a ex-esposo, o ex-marido, o ex-companheiro... Sempre vai ter uma ligação. Sempre terá uma ligação. Então, desta forma, deve haver um relacionamento nem que seja mínimo de respeito e consideração por tudo aquilo que já se viveu há um tempo atrás. Agora, tem também aquela situação dos dois separarem e vai mantendo aquela ligação. Vamos supor, não tem filho, namorados. Mantém aquela relação e tal. De repente, um dos dois começa a namorar outra pessoa, né? E de uma hora para outra, esquece aquele ex, né? Porque ainda estava mantendo uma certa relação, mas de repente se encantou por outra pessoa e aí simplesmente parou de falar com a ex ou com o ex, né? E aí aquela pessoa se sente, puxa, agora sim acabou. Ali também pode rolar um sentimento a mais de, caiu a ficha, agora acabou mesmo, né? Ali também pode acontecer isso e aí o sentimento pode se inverter para a raiva, para os ciúmes, para a insegurança, para o... Puxa, fui trocada, agora tem outra na jogada ou outro na jogada, um sentimento de comparação. Aí pode ser a causa da briga, do não se conversar mais também, Pátia? Então, depende muito de como que a pessoa está naquele momento. Saber que uma outra pessoa está no relacionamento com o ex, existe diretamente uma comparação, existe saber se a pessoa está feliz. E imediatamente você faz um desdobramento daquilo como que você está. Por que que ele tem a outra e eu ainda não tenho ninguém? Então, é um momento de reflexão que pode ser bem entendido ou não. Se a pessoa não entendeu que ela está sozinha e que ela pode seguir a vida dela também, ela vai ter várias emoções destrutivas e vai ficar muito mal. Por isso ela deve procurar um especialista e buscar saber o que ela pode fazer daí para frente, né? É uma mistura de sentimentos mesmo, ó, que está acontecendo no nosso WhatsApp. O primeiro WhatsApp é assim, mira, eu sou a Rosana aqui de Rio Preto, eu tenho muita dificuldade porque ainda fica um sentimento. Eu não consigo lidar com o meu ex porque acho que sempre podemos voltar. Olha que interessante, né? Ou seja, tem aquela vontadezinha de voltar. O segundo WhatsApp do Roberto, ele diz assim, eu acho que a vida tem que seguir para frente. Passou, passou. Já é uma opinião masculina que também quero saber depois, será que os homens já pensam mais assim? Passou, passou, próximo da fila, né? Agora, a Aline de Rio Preto diz, como esquecer alguém que a gente ama mesmo depois da separação? A Aline também não sabe. E a Sueli já diz assim, mira, sou super amiga do meu ex, o problema é a atual dele que morre de ciúmes. Ai, meu Deus, que confusão, Patrícia! Você viu os quatro casos que você disse. Uma que ainda sente alguma coisa, o Roberto que diz que passou, passou, a Aline ainda gosta, como esquecer alguém, né? Que a gente amou. E a Sueli que diz que o problema é a ex. Numa separação, nós não precisamos destruir a outra pessoa para a gente conseguir existir. Então, a gente tem sempre que entender, quando existe um relacionamento, nunca vai esquecer todas as histórias. Então, você vai sempre lembrar de uma coisa ou outra. Com o tempo, essas lembranças vão deixando de ser importantes para o dia a dia. Porém, elas sempre vão estar existindo, porque é a sua história. Aconteceram, né? Existem fotos, existem passeios, existem histórias. Aconteceu. Então, como viver com aquilo que você tem hoje e daquilo que você vai seguir em frente? E lidar com as pessoas, assim, o que que essa nova pessoa no seu ex ou na sua ex está representando para você, né? Será que você está alimentando essa história de se sentir importante porque ela tem ciúmes da sua presença? Então, é muito importante saber que o outro deve continuar existindo, deve ter novos relacionamentos. E você deve respeitar por isso, porque você também deve seguir a sua vida, realmente, como o rapaz falou. Só que, com muito respeito daquilo que já foi vivido e daquilo que se vive ainda hoje. Muito bem. E no próximo bloco a gente fala. E aí, quando resta um sentimento, Patrícia, o que a gente pode fazer, né? Vamos falar no próximo bloco sobre isso? Vamos. Que eu tenho um recadinho para você de Arassatuba. Presta atenção, gente, que já começou a programação cultural do Natal Iluminado. Olha que lindo, gente. Diversas apresentações vão acontecer até o dia 23 e prometem emocionar e envolver todo mundo de Arassatuba. Presta atenção nas apresentações dessa semana. Terça-feira, às 20h, Neila Fontão e o Coro Feminino. Tudo isso que eu estou te falando vai acontecer no Coreto da Praça Rui Barbosa, tá? Depois, no dia 20, quarta-feira, também às 20h, o Coral Madrigal Paralelos. Depois, no dia 21, na quinta-feira, às 20h, o Coral Pão e Lírio da Paróquia Santo Antônio. E na sexta-feira, também às 20h, no dia 22, o Coral da Igreja Ágape. Tudo isso no Coreto da Praça Rui Barbosa, como eu te falei. No sábado, às 11h, a Orquestra Municipal Bruno Zago. Ok? Então, o Natal Iluminado de Arassatuba está esperando por vocês. Só você ficar ligadinho na programação e não perder nada. Porque, olha, tá show, viu? E vai emocionar muita gente mesmo. Aproveite. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Meio dia e 33, já estamos de volta. Gente, nas redes sociais está rolando uma campanha muito legal de adoção de animais. Você sabe que eu sou louca por animais. Eu sei que você também é. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Porque, gente, no centro de controle de zoonoses aqui de São José do Rio Preto, tem bichinhos maravilhosos como esse que você está vendo agora, que é o Bernardo. E eu vou falar com a Cláudia, que está aqui do meu lado, que idealizou esse projeto maravilhoso. São José do Rio Preto. Rio Preto é o bicho, né? Rio Preto é o bicho. Tudo bom, Cláudia? Vamos. Vem cá, Bernardo. Vem cá, deixa eu falar com você, Bernardo. Você já entrou no jornal hoje, né, Bernardo? E agora você está ao vivo aqui no programa. É isso. É. Você que é um dono, é isso? Fala aqui no microfone. É? Que é um dono para o Natal. Então, mostra seus lindos olhos azuis ali, ó. E pede. O Bernardo foi encontrado num terreno, né, Cláudia? Isso. Abandonado, junto com o irmãozinho dele, envenenado. E o Bernardo se salvou. Então, o Bernardo também faz parte da campanha. Seja bem-vindo aqui, Cláudia. Obrigada. Então, parabéns por idealizar mais um projeto que é realidade e me conta como funciona. Então, o projeto, em parceria com a Iane, né, que é uma fotógrafa que faz esse projeto de, para adoção, né, de animais de rua, do Centro Zoonose. Aí nós conversamos com ela e fizemos esse projeto lá no Centro Zoonose, com os animais de lá, teve parcerias de alguns modelos profissionais, dos funcionários de lá, dos próprios veterinários. E hoje está no site da prefeitura, agora na televisão, todas as fotos ficaram maravilhosas. São essas fotos que a gente vai te mostrar agora, gente. Dá só uma olhadinha. Uma mais linda do que a outra. E essas fotos estão aí para divulgar esses animais que só pedem amor, carinho e uma comidinha. Não é? Com certeza. E que estão lá, abandonados, querendo um lar. E essas fotos ficaram lindas, Cláudia, lindas, lindas. Então, são animais que foram recolhidos, né, ou atropelados, ou até foram abandonados. E hoje eles são castrados e chipados. Então, ele já vai para a família, o animal que ele já está castrado, chipado. Então, ele só precisa de muito carinho e responsabilidade, né, a posse responsável. Qual a importância do animal ser chipado, Cláudia? Então, hoje é porque para saber se ele vai ser abandonado, se de repente encontra na rua. Então, os animais do centro zoonose, que saem do centro zoonose de hoje adotados, ele já sai chipado. Mas nós estamos com um projeto de lei que também já foi aprovado, agora só estou esperando aí. Que nós vamos ter para chipar a cidade inteira, todos os animais. Então, é mais uma novidade para o ano que vem. Ai, que maravilha. O projeto já passou pela câmera, já foi aprovado na câmera. Olha, cada foto, gente. Que coisa mais linda, né? Então, essa é fotógrafa, essa daí é modelo, a modelo também. Aham, que amor, olha só. Eles são lindos. Eles são lindos. Olha aqui o outro no meu braço, eu estou dura aqui, eu não estou nem me mexendo para não... Então, esse aqui até foi a Yanni, ela vinha vindo para cá com a gente e acabou que foi buscar o resgate. Ela é fotógrafa, ela resgata e agora ele está precisando de um ar. Parabéns, viu, querida? Parabéns pelas fotos, parabéns pelo resgate, você é show também, parabéns pelo projeto. E eu vou mostrar as fotos aqui todos os dias para sensibilizar você que está em casa a adotar. E também quero saber como participar, além de ver as fotos no Facebook, compartilhar também, eu quero que você veja. Eu já compartilhei na minha página, quero que você compartilhe também. Como que as pessoas fazem para adotar e também para ajudar no projeto? Então, para adotar é só ir lá no Centro Zoonose, conhecer os animais. Na página da Prefeitura, né, do É o Bicho, tem o Rio Preto É o Bicho, tem o telefone, Centro Zoonose, endereço, tudo certinho. E também para ajudar no projeto, assim, nesse projeto, se a pessoa tiver animal, que quiser fazer um book deles, é só procurar a Iane, que também ela faz. Ela é fotógrafa profissional, tanto ela faz como voluntária, como ela faz também do seu animalzinho. E a renda é revertida para poder ajudar os animais de rua também. Olha, gente, que bacana, né? Então aproveite, tá? Vá lá no Face, compartilhe, vá no Centro de Zoonose, sim, porque tem muita gente nessa época do ano que dá animalzinho de estimação com o presente aí de Natal, né? E às vezes vai e gasta horrores num bichinho, né? Tudo bem, se você quiser, também é a sua escolha, né? Cada um age da maneira que quer, mas não se esqueça que também existem animaizinhos lá no Centro de Zoonoses, lindos, lindos, com o olhar mais maravilhoso que Deus pode dar para um animal, como esse que você está vendo, que me emociona. Esperando você. Não chora, que adora a gente. A gente que adota, a gente sabe. A gente sabe. Não é verdade? A gente sabe. A gente sabe. Então, olha aí, ó, coisa mais linda do mundo, esperando por você, esperando para a sua família, e esperando só um carinho. Então, não se esqueça que existe esse lugar também. Existem muitos pet shops na cidade, mas também existe o Centro de Zoonose. E lá não tem doença, lá não tem animal que você vai pensar, ah, não, vou levar para casa um animal doente que vai trazer doença para minha família. Olha aí, ó, olha a foto aí. Dá uma olhadinha. Se você visse essa foto aí num outdoor, tá? Num outdoor de um pet shop, você diria o quê? Né? Então, quer dizer, é mais um preconceito do que tudo. Então, vamos deixar esse preconceito de lado. Uma bela campanha, Cláudia, uma bela campanha. Parabéns, de coração. Foi uma ideia sensacional de você fazer o book. Eu acho que os bichinhos ficaram a coisa mais linda do mundo. É que lá no Centro de Zoonose já foi muito o preconceito, porque antigamente era realmente. Ah, porque lá é um matador, hoje não é mais. Então, vamos tirar isso da frente. Não se sacrificando mais, entendeu? Então, parabéns. A pessoa tem que ir lá mesmo para conhecer. Vai lá, conheça, conheça realmente. A gente já gravou matéria lá. A gente já viu como é que é e tá bem diferente realmente. Então, vai lá, ó. O endereço, o telefone tá aí. Vai no Face, compartilha. Porque Rio Preto é o bicho. Parabéns, Cláudia. Tamo junto. A partir de hoje, a gente vai mostrar as fotos aqui no programa dos bichinhos. E quem sabe depois você me conta os resultados, que eu espero que sejam positivos. E para o Bernardo, uma casinha, ó. Porque ele já tá dormindo aqui, se acomodou. Ah, deu até dor de mexer com ele. Vamos lá? Vambora? Que o programa tem que continuar. E que você não tem ex-namorado, você não tem ex-marido, né? Você não tem ninguém para a gente precisar poder encher seu saco, né? Então, sorte sua. Cláudia, obrigada, amor. Parabéns, tá? Obrigada. Tudo de bom, viu? Boa sorte, viu? Valeu. Ai, que gostoso, né? Bichinha, tudo de bom, né, gente? Ai, calorzinho gostoso dele. Ô, meu Deus do céu. Ai, vamos lá. E aí, esse povo que ainda ama, como é que a gente faz? Amo namorado, amo marido. Ó, o bicho tá pegando fogo aqui, ó. É importante, hein? Quer ver? Quer ver? Mira, sou o Caio de Valparaíso, eu acho que tem que esquecer porque a vida segue. Olá, Mira, estou assistindo porque o meu ex pediu pra assistir o programa, Patrícia. Patrícia? Então, vamos lá. Diz aí pro Tiago que eu amo ele. É a Ingrid que está falando. Tiago, a Ingrid te ama. A Ingrid te ama, Tiago. Não sei como é que o Tiago tá, se o Tiago é o ex da Ingrid, se a Ingrid tá comprometida, se o Tiago também tá, mas a Ingrid te ama, Tiago. Ponto. Meu nome é Paulo Henrique, eu gostaria de perguntar o que eu devo fazer. Estou separado da minha esposa e ela não quer mais voltar. E ela, não, e ela quer voltar, mas eu não quero. E também tem a Mariane, um monte de perguntas, tá, Patrícia, mas eu já vou ter que falar tudo junto. Vamos lá. Eu sei que você encara. Mariane de São José do Rio Preto. Boa tarde, Mira. É mais complicado quando envolve os filhos. Eu e meu ex brigamos muito por causa da minha filha e a mulher atual dele não gosta da minha filha. O que fazer? Ai, quanta relação complicada, né? Muita. Ex envolve tudo isso. Bom, vamos começar com o sentimento, Patrícia? O que fazer quando ainda há sentimento, quando uma das duas partes ainda ama? Sentimentos sempre estarão presentes. Pode ser um sentimento de amizade, de respeito, pode ser uma falta de companhia, pode ser que aquela companhia, de uma certa forma, trazia coisas boas para aquela pessoa, mas se o ex-namorado pediu para ela assistir é porque ela é importante para ele, né? Senão seria indiferente. Então é porque ela é importante para ele. Se eles voltarem, depois vocês contam para a gente. Exatamente. Agora, lidar com o ex é isso. Principalmente quando a nova relação não gosta dos filhos. Então ele tem que lidar com aquilo que a filha está sentindo e conversar com ela para saber se ela está numa relação onde tenha filhos, que ela entenda que ela entrou numa relação já com os filhos. Então isso tem que ser conversado, os combinados devem existir. Agora, sentimentos sempre vão ter e que tenha sempre sentimento de respeito, de carinho. Às vezes do mesmo ambiente a pessoa chega, tem que cumprimentar, né? Agora, não pode haver competitividade, destitividade, xingamento, brigas. Deve ter o respeito porque houve uma história, tem um passado. Então isso tem que ser respeitado e isso tem que ser finalizado e passar para um novo momento. Qual que é o momento atual? Olha, o momento atual é que ela quer voltar. Ela quer voltar por quê? Por aquilo que já passou ou por aquilo que ela está sentindo agora? Mas se ele não quer que ela volte, então isso tem que ser conversado. Ela tem que entender que não há mais aquele carinho de antes e que tem agora um novo relacionamento de amizade. Amizade é de cumplicidade, de parceria para com os filhos e para com uma nova vida. Ela tem todo o direito de querer, mas ela também tem que querer coisas boas para ela. Se isso não está sendo uma coisa boa para ela, ela tem que pensar de caminhar sozinha. Ou seja, relacionamentos sempre vão existir, sejam eles negativos, que fazem com que a pessoa sofra, que ela fique fixada naquela fase. Isso é muito ruim porque ela não está sendo correspondida. Essa pessoa está sofrendo, mas ela não está sendo correspondida. Então o que é mais importante para ela? O sofrimento de ainda continuar na relação e não ser correspondida? Ou o enfrentamento de uma nova vida para que ela realmente seja feliz? Então isso tem que ser pesado. Muitas vezes a pessoa não compreende o que está passando na vida dela. Ela vai vivendo por viver e não sabe se ela está vivendo num sofrimento que não tem fim ou que ela tem que ter uma energia maior de enfrentamento para uma nova vida. Então isso é muito importante. É importante rever o passado, entender que aquilo já passou e que hoje ela tem que verificar o que ela quer para o 2018, o que é importante para ela em termos profissionais, o que é importante para ela enquanto saúde interna. É difícil, sabe, Mira? É muito difícil a pessoa mudar porque é um desprendimento, é lidar com a frustração, mas sempre há um caminho. Às vezes é importante que ela encontre uma pessoa amiga ou um profissional especialista para entender quais os caminhos que ela tem. Tenho certeza que ela vai encontrar. Com certeza, eu também acho. E às vezes, se eu estiver errada, você me fala, mas essa separação está sendo vista por um lado negativo e às vezes é o mais positivo que pode ter acontecido na vida dessa pessoa, né? Com certeza. Pode ser. Com certeza. Patrícia, obrigada mais uma vez, boas festas para você, um ótimo 2018, viu? Sucesso, valeu. Obrigada. E gente, vamos conhecer os prêmios do SPCAP? É, você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda essa região, você não pode perder porque, olha, eu nunca vi tanto prêmio num certificado só. É Natal, né? No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem o Onix Hat Joy para você em cada um deles. Agora, no quarto prêmio, dá uma olhada, 900 mil reais. Gente, é muito dinheiro. E tem mais os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. É, olha só. Então, para você concorrer a tudo isso, é só comprar esse certificado de contribuição que custa 30 reais. O sorteio acontece ao vivo, domingo, véspera de Natal. Já pensou que apresentam? Às 9 horas da manhã, ao vivo, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Você não vai deixar passar, né? Corre lá e compre o seu, tá bom? Não sai daí que o nosso programa continua. Tem bate-papo muito bom no próximo bloco. Estou de volta e agora a gente vai falar de saúde CAP. Presta muita atenção. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, tem o Onix Hat Joy para você. No quarto prêmio, quase um milhão de reais. Olha, 900 mil reais, gente. E tem também os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. Para você concorrer a tudo isso, é só comprar esse certificado de contribuição. Ele custa 30 reais. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 24, às 10 horas. A realização é do Hospital do Câncer de Barretos. Corre lá. Véspera de Natal, já pensou você? É, com todo esse dinheiro no bolso, vale a pena, viu? Então aproveite. Agora eu quero te mostrar, olha aqui, que prêmio mais show. Esse que está aqui comigo, do meu lado. É do time de basquete sobre rodas aqui de São José do Rio Preto. Ele foi campeão brasileiro nessa modalidade, gente. Show, não é? E eu vou conversar com o Jatobá, que ele está aqui comigo. E a gente vai falar sobre essa conquista Jatobá. Que legal, parabéns! Obrigado, obrigado, Miriam. Que bom, hein? Bicampeão. Bicampeão. Fomos campeões em 2015, né? Que era um título que a gente não tinha, né? Como entidade, o CAD. E agora é 2016. Já somos campeões, atual campeão sul-americano, tricampeão paulista, diversos títulos internacionais. E agora, para finalizar esse ano com o Campeonato Brasileiro. Medalha na mão, hein? É, isso aqui a gente não larga. Orgulho sempre. Ah, que legal. E não é para menos, né? E tudo isso através do CAD. Sim. E me explica, então, o que é o CAD direitinho? E quais são as outras modalidades que vocês têm? Então, o CAD é o Clube Amigos dos Deficientes, né? Nós fundamos em 2004, depois que foi extinta, a antiga entidade que trabalhava com o esporte. E foi quando a gente viu que a reabilitação para as pessoas com deficiência através do esporte, como eu, né? Sofri um acidente, após o acidente conheci o esporte, o esporte que me reabilitou, que me trouxe socialmente, né? Que psicologicamente. E aí foi quando a gente começou, com uma equipe de basquete, depois montamos uma equipe de atletismo, depois natação. Hoje temos um judô para pessoa com deficiência visual, junto com a parceria com o Instituto dos Cegos, né? Temos uma bótia para as crianças também. Enfim, e esperamos que várias outras modalidades possam haver. E você é de Santos? Eu sou de Santos. E quanto tempo você está aqui em Rio Preto? Eu vim em 97 para São José do Rio Preto. E já veio a convite? Como é que é? Eu vim a convite dessa entidade, que tinha a Ardef, antigamente, aqui em São José do Rio Preto, que me convidou para que eu pudesse vir implantar, que eu pudesse qualificar, já era da seleção brasileira. E graças a Deus a gente iniciou esse trabalho e dando continuidade hoje, sendo referência dentro do Brasil, afora, a gente sempre, todo mundo hoje conhece, sabe o trabalho que é desenvolvido pelo CAD aqui em São José do Rio Preto. E, Jatuba, como você disse, você não era cadeirante, você se tornou cadeirante, posso dizer assim, através de um acidente, né? Tem pessoas que já nascem com alguma deficiência, já ficam cadeirantes desde pequenos, outros não. Quando uma pessoa se torna deficiente através de um acidente ou coisa parecida, eu imagino que a perspectiva de vida deve ficar muito abalada a curto prazo, né? Vamos supor que a hora que você recebe a notícia, por exemplo, você fala, puxa, não vou fazer mais nada da minha vida, né? Eu não vou conseguir, eu acho que fazer mais nada, não vou conseguir nem trabalhar, eu não vou conseguir sair dessa cama, eu não vou conseguir mais nada. Eu acho que o pessimismo deve vir com uma força muito grande. E logo depois, claro, as coisas vão clareando. O que o esporte, ele consegue fazer nesse momento? O CAD, por exemplo, fez com você. E o que você vê de ajuda a todas essas pessoas que o CAD faz hoje em dia? Na hora que a pessoa chega lá achando que não vai conseguir fazer mais nada e de repente ele se descobre em alguma modalidade. É, isso é uma pura verdade, né? A gente acaba sentindo, eu, quando aconteceu acidente em 83, muitos anos atrás, a gente nem falava praticamente em esporte, falava em reabilitação para as pessoas através do esporte. Não hoje, como a gente fala, com o esporte de alto rendimento para as pessoas com deficiência, né? Que elas possam viver com tudo. E isso hoje dá um grande suporte, né? E aí, graças a Deus, hoje a gente consegue dar essa qualidade a essas pessoas, né? Toda vez que são todos encaminhados através, tanto do Lucimontoro, como centro de reabilitação aqui de São José do Rio Preto, de vários outros centros de reabilitações que estão aqui, que fazem o encaminhamento para o CAD. A gente faz uma triagem, geralmente, passa pela assistência social, passa pelo educador físico, passa pela fisioterapeuta. E aí, após isso, a gente encaminha para os esportes, né? E, geralmente, lógico, que chega com os pais, né? Os pais empurrando e tal, e a gente já dá aquele choque, né? Fala assim, agora você está ali, pode deixar ele aqui com a gente. E aí, as pessoas de comércio se viram sozinhos. E essa autonomia. Se amanhã vai ser um grande atleta, não sei. Mas, pelo menos, que a gente possa dar uma qualidade de vida melhor a essas pessoas, né? Essa autonomia já deve melhorar muito, né? A autoestima e tudo mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu estou sabendo que tem vários alunos de vocês lá, posso dizer assim, alunos que foram para a seleção e são grandes atletas, né? Sim, hoje nós temos atletas, temos no basquete, temos cinco atletas que estavam na Copa América, né? Na Paralimpíadas, fui eu e o Eric, a Rosália e a Ana Aurélia também, que é feminina também, estavam na Paralimpíadas aqui em 2016, né? Representando. E o Ney, que é o nosso atleta de atletismo, que começou num projeto de integração que também faz parte do CAD, né? E ele hoje é campeão paralímpico, campeão recordista mundial. Então, é orgulho sempre, né? Para São José do Rio Preto e a gente poder representar a nossa cidade, né? Ainda graças a Deus que hoje São José do Rio Preto nos dá essa oportunidade, né? E a gente espera que sempre possa dar continuidade nas modalidades principais, né? Para que a gente possa estar sempre representando o nosso país e a nossa cidade. Show! Fico muito feliz e muito orgulhosa. Mas a gente precisa de din-din para tudo isso, viu? E também esse assunto que eu quero falar. Uma cadeira, por exemplo, específica para um jogo de basquete deve custar caro. Custa. Assim, uma cadeira nacional, para que tu tenha uma ideia, é mais ou menos seis, sete mil reais, né? É uma boa cadeira. Uma cadeira importada, você vai em torno de 14 mil dólares, mais ou menos. Que é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Para que você tenha uma noção, a gente tem uma manutenção da cadeira mensalmente. Assim, três em três meses a gente tem que trocar os pneus, as cadeiras. E ela é judiada no jogo, né? Claro. Ela vira, ela cai, eles caem no chão, eles sobem de novo. É aquela loucura, né? Um par de pneu é... Bate uma na outra. Um par de pneu, o custo de um par de pneu é 300 reais, né? Nós temos 15, 16 atletas dentro da... É um custo muito alto, né? Então, por isso que a gente está aqui também, porque hoje é dia do bem, né? Tanto para adotar bichinhos, quanto para ajudar o CAD também. Você que tem uma empresa aí e quer ajudar, você pode sim, não pode, Jatobá? Por favor, a gente sempre aceita, né? A gente possa fazer uma parceria, como as outras parcerias que nós temos. E sempre será muito bem-vinda, para que a gente possa cada vez mais qualificar o nosso trabalho, né? Dando uma melhora e que a gente possa ter cada vez mais atletas representando o São José do Rio Preto em uma seleção. Já pensou que é orgulho também a sua empresa se unir ao CAD e ir junto para a seleção brasileira, junto de atletas desse porte, né? Que ele está falando, é um orgulho muito grande. Então, olha, a gente vai deixar aqui os contatos para você aí de casa tiver interesse. Está aí o telefone do CAD, 32317463. É isso aí? Então, está aí o telefone para você entrar mesmo em contato com eles, ligar para eles e para saber não só para o basquete, mas outras modalidades e também ver qual é o outro tipo de ajuda necessária que vocês precisam, certo, Jatobá? Sem dúvida nenhuma, sempre a gente está à disposição. E para quem queira conhecer o nosso trabalho também, a gente tem o nosso site, que é cad.org.br. Por favor, acesse e veja o trabalho e entre em contato conosco. Muito bem, ó, fiquei muito feliz pela conquista, pelo bicampeonato. Meus parabéns, leve meus parabéns para todo o time, para toda a equipe de vocês, tá? Valeu, eu espero vocês em breve aqui para mais uma medalha, para mais, porque os treinos continuam, né? Vocês treinam todo dia, como é que é? Todos os dias, de segunda, sexta, três horas e meia mais ou menos. Caramba! A gente, os atletas, todos os dedicamos. Nós fomos uma semana antes para o Campeonato Brasileiro, ficamos alojados numa casa, ficamos treinando onde iríamos jogar. A partir de que idade que pode treinar lá? A partir dos 15, já pode estar jogando, já pode estar participando, isso é muito bacana. E é tudo gratuito? Gratuito. Espero e também te convido, que um dia possa ir lá conhecer as nossas modalidades. Quem sabe sentar numa cadeira, né? Não é? Para jogar um pouco, será muito bem-vinda. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos, vamos. Será que eu consigo fazer uma cesta? Com certeza. Duvido. Duvido. Então tá bom, ó, tá feito aqui. Tá marcado. Vou lá fazer uma cesta, tá marcado. Obrigada, já tô marcado. Imagina, a gente fica agradecido. Gente, fica com Deus. Uma ótima semana para você, tá bom? Amanhã tem mais SBT e você a partir do meio de 15. É claro que eu espero você aqui, tá? Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri